Com vocês, no palco do Teatro do Parque, Almério e Martins! Morava numa caverna, escrevia nas paredes Morava num mar vermelho, escrevia numa pedra Morava num palacete, escrevia num papiro Morava numa palafita, escrevia num bilhete Morava numa hoca, escrevia com fumaça Morava num sobrado, escrevia num caderno Morava no inferno, escrevia via fax Morava num viaduto, escrevia com sotaque Morava numa favela, escrevia uma canção pra ele que dizia assim Morava num patrimônio Eu sou como o vento que vai a cidade, você me conhece, não pode me ver Presente de igreja, um cavalo de Troia, sou cobra de boiça, se temerê Um anjo de fogo endemoniado, que vai ao cinema, comete pecado, que bebe cerveja e gospe no chão Um anjo caônico olhou os dois lados, dormiu no presente, sonhou com o passado, olhou pro futuro e disse que não, não Felicidade não precisa de culpa, felicidade não precisa de culpa, felicidade não precisa de culpa Se for preciso nem falo, fico em silêncio, me mudo, faço o que finjo e que iludo Escuto tudo o que calo, falo bastante, me engasgo, faço um buraco no muro Me jogo dentro do espelho, espalho versos do avesso, me dê um abraço profundo Pra me refazer, desaperrear a minha vida Se for preciso nem falo, fico em silêncio, me mudo, faço o que finjo e que iludo Escuto tudo o que calo, falo bastante, me engasgo, faço um buraco no muro Me jogo dentro do espelho, espalho versos do avesso, me dê um abraço profundo E aí Uh, uh, uh Pra me refazer Desaperrear A minha vida Pra me refazer Desaperrear A minha vida Pra me refazer Desaperrear A minha vida Pra me refazer Desaperrear As nossas vidas Pra me refazer A minha vida Pra cada uma E cada um que estão aqui Espero que um dia você volte E torço que você esteja em paz Aguardo o dia em que você sobe Aquilo que não te abraça mais Espero que você não se sabote Nem troque seus olhares por acenos Que o seu desejo não se acomode Que seja interessante e obsceno Que a gente não espere do amor Que nos faz pequenos Por isso que eu desejo Pra você a lua em livre A língua em Vênus Que a gente possa se reconhecer Num dia lindo Num dia ameno Por isso que eu desejo Pra você a lua em livre A língua em Vênus Eu vim aqui só pra te entender E pôr em ordem que é fundamental Por isso que eu desejo Pra você um sol intenso E um quintal Que os passarinhos Vão nos receber Cante comigo Espero que um dia você volte E torço que você esteja em paz Aguardo o dia em que você solte Aquilo que não te abraça mais Espero que você não se sabote Nem troque seus olhares por acenos Que seu desejo não se acomode Que seja interessante e obsceno Que a gente não espere o amor Que nos faz pequenos Por isso que eu desejo Pra você a lua em livre A língua em Vênus Que a gente possa se reconhecer Num dia lindo Num dia ameno Eu vim aqui só pra te entender E pôr em ordem que é fundamental E pôr em ordem que é fundamental Isso que eu desejo pra você Um sol intenso e um quintal Que os passarinhos Vão nos receber Vão nos receber Vezes longe de você Acredite ou não Ninguém pode mesmo ver O amor é assim Fecha os olhos pra lembrar Como grave vibra o coração Dança como o vento Sinta essa canção Chega! É só música 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 Música, meu bem É só música Agora é com vocês Eu quero nem saber Canta com a gente É só música É só música É só música É só música Meu bem É só música É só música Meu bem Eu não queria ter que gritar Não queria ter que sentir Porém o mundo vem me dar Um tapa na cara todo dia E com as pedras que você atirar Vou fazer uma ponte para atravessar Esse deshorizonte sem céu nem por fim Vou cuspir de volta os sapos Que você quer me fazer entulir Desejo vasto de vontade Por uma vida desencandeada Comprei o almoço com a grana da janta E na hora da janta a alma devastada Como pode alguém se equilibrar No fio dessa vida tão grande e tão breve Desejo de um bagural Que as vozes se juntem Se acorde e não levem Um tapa na cara todo dia 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 Desejo vasto de vontade Por uma vida desencandeada Comprei o almoço com a grana da janta Comprei o almoço com a grana da janta Comprei o almoço com a grana da janta E na hora da janta a alma devastada Como alguém pode se equilibrar No fio dessa vida tão grande e tão breve Desejo de um bagural Desejo vasto de vontade Que as vozes se juntem Se acolhem e não levem Um tapa na cara todo dia Um tapa na cara todo dia Um tapa na cara todo dia 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 Tapa na cara Eles têm as chaves de todos os cofres E devoram todas as leis Infiltram-se em todas as repartições Imaginam-se longe dos pecados Lucrar pra eles é um vício Faz parte do ofício Eles rezam contritos em todas as missas Baixam a cabeça após as comunhões Erquem o braço durante as orações E ao fim dizem sempre muito obrigado Fingir pra eles é um vício Faz parte do ofício Eles torcem por todos os times Mas só o deles é o vencedor No futebol fazem qualquer negócio Compram o pênalti do gol Ganhar pra eles é um vício Faz parte do ofício Em qualquer lugar estão sempre à direita Mas ao lado segurança espreita Pois se precisam o crime compensa Incitam a matança em nome do Cristo Matar pra eles é um vício Cuidado aí Faz parte do ofício Eles torcem por todos os times Mas só o deles é o vencedor No futebol fazem qualquer negócio Compram o pênalti do gol Ganhar pra eles é um vício Faz parte do ofício Em qualquer lugar estão sempre à direita Mas ao lado segurança espreita Pois se precisam o crime compensa Pois se precisam o crime compensa Incitam a matança em nome do Cristo Fingir pra eles é um vício Faz parte do ofício Lucrar pra eles é um vício Faz parte do ofício Matar pra eles é um vício Faz parte do ofício E 금 vestibular Boa Uuuuuh Amor, estou sofrendo Passando um pedaço Se estou merecendo Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar Que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar Que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Amor, estou sofrendo Passando um pedaço Se estou merecendo Perdoa meu doce amor Me ensina a voltar Que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Perdoa meu doce amor Perdoa meu doce amor Ensina a voltar Que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Quer saber Perdi poesia Alegria E minha paz Quer saber Ainda amo demais O vinho acabou Mas a taça ainda não quebrou Não diga que a fonte secou Se você me der mais uma chance No futuro Eu não vou Sem fute. Você vai. Você não vai chorar por mim Não vai Não vai Se você me der mais uma chance No futuro Eu. Carelli. Você vai. Eu. Chega. Você vai. Não vai Você bei. V. Já pu. Não vai Não vai Será. Não vai Eu. Amor, tô sofrendo Passando um pedaço Se eu tô merecendo Perdoa meu doce amor Ensina a volta que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Perdoa meu doce amor Ensina a volta que eu vou Chega de tanta dor Chega de sofrer Quer saber Perdi a alegria e minha paz Quer saber Ainda vamos demais O vinho acabou, mas a taça ainda não quebrou Não diga Por mim, não vai Você não vai chorar por mim Não vai, não vai Se você der mais uma chance No futuro eu lhe asseguro Nunca mais, amor eu juro Você vai chorar por mim Não vai Você não vai chorar por mim Não vai, não vai 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 Não vai, não vai Assim 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 Tem dó No peito Diz Tem dó No peito Diz Tem mais jeito Não Tem mais jeito, não Eu Eu esquecido Eu esquecido Eu sem ter nome Ela esqueceu Meu nome Mudou Mudou de amor Mudou de amor Fez que não viu Nos sonhos Que me encontrou E eu sem abrigo Eu esquecido Eu sem ter nome Enfim Fui me esquecendo Me desconhecendo Me desconhecendo E desapareci De mim Eu sem abrigo Eu esquecido Eu sem ter nome Enfim Fui me esquecendo Me desconhecendo E desapareci Salve Isabela Moraes Salve Isabela Moraes Ele Tinha tanto medo De sofrer Que preferiu ficar Sem ninguém Canta Mas na solidão Sofreu Por medo De sofrer Por alguém Tinha tanto medo Mas não dormiu E sofreu Ver o abraço Da chuva No frio Nunca Ainda cedo Nunca Ainda cedo Viver no vazio Triste de quem guarda De alguém Tudo que sentiu Ela Tinha tanto medo De sofrer Que preferiu ficar Sem ninguém Mas na solidão Mas na solidão Ela Tinha tanto peso Que pensar Era sentir-se refém Desprezo 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 a si mesmo Uma causa dor Na outra Também Tentou manter segredo Canta Mas na solidão Mas na solidão Mas na solidão Tinha tanto medo Tinha tanto medo Tinha tanto medo Tinha tanto medo E o tempo Eu pensei Olha Olha Eu pensei duas vezes Doce Sabe Eu disse Olha Se eu quiser tudo Que eu tô sentindo agora Acho que não vai prestar Mas deixa pra lá Aplausos Aplausos Deixe que tudo que há num corpo se revele Pra que a vida cicatrize todo trauma Pra que o desejo seja o anexo da pele E a liberdade e o corpo físico da alma Deixe que a sólida geleira descongele Aplausos Deixe que tudo que há num corpo se revele Pra que a vida cicatrize todo trauma Pra que o desejo seja o anexo da pele E a liberdade e o corpo físico da alma Deixe que a mão do tempo aos poucos limaldele Deixe que a mão do tempo aos poucos limaldele E a liberdade e a liberdade Deixe que a mão do tempo aos poucos limaldele Pra que a vida cicatrize todo trauma Pra que o desejo seja o anexo da pele E a liberdade e a liberdade E a liberdade e o corpo físico da alma Deixe que a liberdade e a liberdade Senta o perfume se espalhar na casa inteira Atravessa o alumínio da janela Que a energia se renova e verdadeira E a ventania nunca apague suas velas Deixe que tudo que há num corpo se revele Pra que a vida cicatrize todo trauma Deixe que o desejo seja o anexo da pele E a liberdade e o corpo físico da alma Deixe que a mão do tempo aos poucos limaldele Deixe que tudo que há num canto se revele Deixe que a mão do tempo aos poucos limaldele Deixe que tudo que há num corpo se revele Deixei Olha, se tudo é tão certo A força do agora Me rege como fosse um Deus A gente se aproveita Durante a tarde inteira Depois eu vou embora e volto de manhã Tem dias que nem durmo E sinto muita sede E fico tão somente ali deitado Engulo à madrugada Me balanço na rede Porque você não vem se balançar também Há dias que me arrisco só Faz tempo que não vejo o ar Há dias que não sinto Nada além de frio e calor Sério Se nada nos der certo Eu tento e vou embora Mas se rolar eu volto à noite pra dormir E a gente se aproveita Durante a noite inteira Eu dentro e você fora Eu choro e você ri E a gente toma um café Olha Se tudo é tão incerto A força do agora Me rege como fosse um Deus E a gente se aproveita E a gente se aproveita Durante a tarde inteira Depois eu vou embora e volto de manhã Tem dias que venho E sinto muita sede E fico tão somente ali deitado Em tua madrugada Me balanço na rede Porque você não vem se balançar também Há dias que me arrisco só Faz tempo que não vejo o ar Há dias que não sinto Nada além de frio e calor Aplausos 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 Não olha que eu me sinto nu Não olha que eu me sinto nu É tarde e tenho que ficar Tô longe de casa Tá perigoso e até Não tenho mais pra onde ir Meu celular descarregou Não trouxe o meu carregador Nem Uber dá pra pedir Você sabe como é, vou ficar por aqui Posso dormir na sala se você quiser Se não deve, me falo Foi essa lua cheia que me trouxe aqui Tô preso no seu campo gravitacional Não sei como eu saio daqui Nem quero sair Não olha que eu me sinto nu É tarde, eu tenho que ficar Tô longe de casa Tá perigoso e até Não tenho mais pra onde ir Meu celular descarregou Não trouxe meu carregador Olha Nem Uber dá pra pedir Você sabe como é, vou ficar por aqui Posso dormir na sala se você quiser Se não der, me falo Foi essa lua cheia que me trouxe aqui Tô preso no seu campo gravitacional Não sei como eu saio daqui Não sei como eu saio daqui Nem quero sair Nem quero sair Você sabe como é, vou ficar por aqui Posso dormir na sala Posso dormir na sala se você quiser Se não der, me falo Se não der, me falo Foi essa lua cheia que me trouxe aqui Tô preso no seu campo gravitacional Não sei como eu saio daqui Nem quero sair Muito obrigado Tem uma noite chegando na janela Porque você não deixa tudo e vem me ver Deixe as urgências e a sorra da internet Deixe essa agenda, o orgulho, o ofício, o rolê Não deixe que eu vire o meme da saudade Na madrugada desse auspício sem você Seja uma surpresa boa Venha me ver pra crer Fica comigo Noites inteiras Fica inteiro Noites comigo Fica bandido inteiro Sem paradeiro Fica comigo Noites inteiras Fica inteiro Noites comigo Não deixe que eu der-me esta canção Tem uma noite chegando na janela Porque você não deixa tudo e vem me ver Deixe as urgências e a sorra da internet Deixe essa agenda, o orgulho, o ofício, o rolê Não deixe que eu vire o meme da saudade Na madrugada desse auspício sem você Seja uma surpresa boa Venha me ver pra crer Fica comigo Fica comigo Noites inteiras Fica inteiro Noites comigo Fica bandido inteiro Sem paradeiro Fica comigo Noites inteiras Fica inteiro Noites comigo Não deixe que eu termine esta canção Antes de você Não deixe que eu termine esta canção Antes de você Não deixe que eu termine esta canção Antes de você Varei chegar Agora eu não chegue não Ventos internos Luas, marés, cor de céu Nada com nada Viro garrafas Louca, alcoolizada Rolo na escada Ninguém me ama Pouso de artista Viro budista Tô falando sozinho Divido ainda Um abraço, um prato de cocaína Tô pedindo socorro Eu vou sair pra almoçar Eu não volto nunca mais Até logo Viro ateu Viro ateu Pra acreditar em Deus Caio de cima do muro Pato com o diabo Quem sabe Quem sabe Sou rezado Nem de padre Porra Nem nada Salvo a vida Entro até pra polícia Me preste assim Pratico esporte Eu ando até começar Quebrei meu brato Doeu Sozinho Êêêêêêêê Ventos internos Luas Luas, marés Cor de céu Nada Nada Viro garrafas Louca, alcoolizada Rolo na escada Ninguém me ama Entro pra terapia Tá tudo e melancia Tá tudo e melancia Tô pedindo Vírus, carência Presente e permanência Me serva e salve Mas eu te entendo ocupado Vai a luta, irmão Vai a luta, irmã Eu te amo Obrigadíssimo Obrigadíssimo Pra quem sabe Caminhar Sem ter pressa De chegar Um tropeço pode ser um passo Um abraço Um abraço pode ser um bom começo Pra quem sabe Se me arar do avesso Pra quem sabe Caminhar Sem ter pressa De chegar Um tropeço pode ser um passo Um abraço pode ser um bom começo Pra quem sabe Se me arar do avesso Nesses dias em que é necessário Colocar toda a mobília da casa pra fora Vamos arrumar esse Brasil Pra fazer a faxina detalhada E limpar bem os quatro cantos da alma E mandar toda a má energia embora Agora Show Bora mandar Se eu deixe embora agora Começando e agora Chega 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 Vai Balança Tiago Tiago do Parque Nesses dias em que é necessário Colocar toda a mobília da casa pra fora Tá lindo Segura Segura Pra fazer a faxina detalhada Segura Pra fazer a faxina detalhada Vai Embora Vai Pra quem sabe Caminhar Sem ter pressa De chegar Um tropeço pode ser um passo Um abraço pode ser um começo Pra quem sabe Se virar do avesso Pra quem sabe Se virar do avesso Se virar do avesso Pra quem sabe Pra quem sabe Foda, foda, foda. Vixe, Marinho. Eu cravaria meus dentes na tua garganta Pra te morder as mentiras que saem da boca Te deixaria mais louca Muito mais louca que antes Cantem Eu vomitei nesse instante uma estranha toada Uma harmonia inflamada, um som cultural Eu tô gastando canção Minha função principal Derramando peço a quem não vale uma vogal Você! Ando bebendo bastante com desconhecidos Que me emprestaram os ouvidos tão impessoais Eles são loucos demais Confio muito mais neles E eu tendo tantos quereres Te peço somente Mesmo que rapidamente Uma reflexão Virginião que sou Minha função 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 Minha garganta repele o que trazes nos dentes Arrepiando verdade nos pelos da nuca Pra levantar minha voz Com as mentiras de sempre E este soneto arcaico que nem é soneto Forte remédio pras dores mais sentimentais E eu mastigando ilusão Meu alimento real Temperando amor pra quem não vale agressar Ah Eu gravaria meus dedos na sua garganta Essa vocês vão cantar, né? Que embaraço a tua tez Há de haver algo no mundo mais conciso Preciso que tu venhas Me desconfigurar Me molha com teus olhos de mar Era imenso e eu já nem sei Tua voz ornamentava o meu juízo 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 que eu não tenho Pra me justificar Mas eu queria ter pra te dar Uma coroa de rei Um anal pro além Márculo invisível É claro que eu não tenho Pra te presentear Mas eu queria ter pra te dar Se a razão já não convém é Preciso suturar o indeciso Quero ouvir vocês agora bem alto Preciso mais de um tempo Pra me aporticiar Saquear a força além Pro poder se concentrar Pro poder se concentrar No teu perigo Coragem que eu não tenho De me vulgarizar Mas eu queria ter pra te dar Se a razão já não tem Se a razão já não tem Preciso que tu venhas Me desconfigurar Me molha com teus olhos de mar Muito obrigado 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 Se você tiver de sobra Pra mim se eu viver ter meu bem Tal que nunca fui tão certo Faço pose de quem não te lê Mas eu leio sim E eu só não sei se você quer Tu que tens essa manobra E eu não sei corresponder meu bem O motivo mais sincero Pra eu não ter que ter que amar você Mas eu quero sim E eu só não sei se você quer Minha configuração, meu lar, meu sal Minha consignação, meu ritual Eu não sou mais Minha sonho Você me traz o meu coração Esse teu ar de me engolir Que eu tenho olhos pra te ver Se você tiver de sobra Se você tiver de sobra Você me faz o meu coração Mas eu leio sim E eu só não sei se você quer Tu que tens essa manobra E eu não sei corresponder meu bem Me dê! Me dê! Me dê! Me dê! Se você tiver de sobra Se você tiver de sobra Minha configuração, meu ritual Eu não sou mais minha solidão Eu não sou mais minha solidão Eu não sou mais minha solidão Me dê! Me dê! Me dê! Me dê! Me dê! Me dê! Tu que tens essa manobra E eu não sei vai responder meu bem Me dê! Me dê! O motivo mais sincero Pra eu não ter que ter que amar você Mas eu quero sim Eu não sei se você quer Mas eu quero sim Eu só não sei Eu só não sei Se você Se você Quer Quero Obrigada! Inesquecível! Obrigada! 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 Obrigada!